Ai piranha, ai piranha, ai piranha, xaiazim mama Mama, 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 mama Bota o pau na boca Essas horas da madrugada tu vem falar essas coisas Essas horas da madrugada tu vem pensar nessa porra Reflete com o pau na boca Reflete com o pau na boca Reflete com o pau na boca Quer pensar então pensa, mas chupa minha rola Reflete com o pau na boca Reflete com o pau na boca Aí piranha, aí piranha, aí piranha Se a gagem mamar Se a gagem mamar Safada, cachorro, teu vai Bota o pau na boca Essas horas da madrugada tu vem falar essas coisas Essas horas da madrugada tu vem pensar nessa porra Reflete com o pau na boca Reflete com o pau na boca Reflete com o pau na boca Quer pensar então pensa, mas chupa minha rola Reflete com o pau na boca Reflete com o pau na boca